Diretamente Barone, love, fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chumino e nós loucos Mílio, baganho é o seguinte, sou eu mesmo, fininho, certo? E mano, eu fiquei sabendo que a Japinha Tá deitada com o RD lá em cima, meu irmão Vamos lá? É verdade, 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 bora, bora Bora, bora, quer dizer? Dá um salve, lindo Oi, oi Vamos lá Cara, vocês devem chegar devagar Porque senão as roupas chegam subindo E vão disfarçar Eu vou subir devagarzinho Porque eu tenho medo de cair Ah, levantou Gente, agora que eu tô vendo Ela tá no rosto Mudou o nariz furado, rapaziada Mudou pra furar o nariz? Não Quero furar Nossa, subia milhão Deu até pra atardear Deu milhão Vou ver aqui Lógico que não Qualquer um RD tá agarradinho ali Chegou o toque aqui no rádio Que tava agarradinho Passar a visão errada pra gente Oi, como é que você tá? Tudo bem Família, infelizmente não foi o que eu pensei O RD tá agarradinho Com o moleque Deixa ele dormir que mais tarde ele vai fazer live, certo? Falou Que coisa que você põe lá no mercado pra comprar luz Subiu correndo, né, menino? Eu nem subo aqui em cima Olha o meu tamanho, família Eu sou grande, né? Subiu correndo, né? Fala, rapaziada Chega divulgando roupa E aí no meu celular, irmão Toma Olha o que eu comprei Mentei na cintura Com o pé do homem Olha o Lais Mentira Como que é o nome disso que você tá fazendo? Baby Lix Hã? Baby Lix Subiu correndo Muito Tô até suando Vou esperar o fôlego voltar Ó, família Não arrumamos nada, né? Subi com a milhão Sei lá Acho que ela correu Para Nós não pegamos Tamo aqui no barraco O barraco ainda tá em obra Esquece Sliconado ali, ó Deitou, né? Né, gente? Que isso? Eu sabia, Japinha Eu sabia Você correu pro lado da Gina Na hora que eu tava subindo Ó o Lais Enguiçado Meu Brasil Cagueta? Eu sou cagueta? Hã? Meu Deus Ô, família Eu sabia Na hora que eu vi Ela tava Ela tava meio que andando Né? Não erro, troca Não erro Mas, Japinha Por que você correu? Eu não corri, não Você correu, sim Não, eu não corri Então por que você foi deitado Do lado dele de novo? Eu fui fazer o meu dela Aí ela veio me chamar E você tava do lado dela Sei Linguine Falei, cara Falei Eu tava descendo Ela voltou pra cama Juro Juro, irmão Tá aqui no vídeo Tu vai ver lá Sério Vou descer Vou descer Vou descer Aí, ó Falei, irmão Eu sabia Eu não erro Tava, cara Tava deitado Tava Tava Na hora que eu tava descendo Na hora que todo mundo desceu Ela desceu correndo Aí a Gi Foi Ela não Ela não Eu tava descendo Aí a Gi Eu tava ali Gravando Aí a Gi Foi E me chamou É porque ela tava com saudade 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 O que tu acha disso? Imagina Você namorar com a menina Em São Paulo E você morar no Rio O tempo que você vai ficar O que tu acha disso? De quem? Do R&D da Japinha Você me levou ao otário Não Não Você falou Vamos lá Vamos lá Chegamos lá Porque ela viu Nós subiram Quando nós chegou lá Ela correu pra fazer a chapinha Da Gi Aí eu fui Tava descendo Fazendo calunha Da chapinha Aí eu fui Tava descendo Aí ela foi Voltou e deitou com ele de novo Tava lá de novo Tava 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 Toda hora Até ver Meu Deus Que que é isso irmão? Sabe eu não sou Isso aí é uma linguiça Com um sazão E um estratos de tomate Eu não vou comer isso Quem não vai comer? Eu Por que não vai comer? É bom Ou é babadeiro cozinhando Ele cozinha pencos Ele cozinha Não, mas não é melhor ele comer não Melhor que comer não Acho melhor Devenida pra só você Então acho melhor Acho melhor você comprar uma marmita Só pra você Ou então você é uma matinha Comer Duas marmitas Chega pra ele Chega pra ele Quarta Quarta Vocês vão ficar me embolinando? Enquanto isso Ela tá aqui Ela mesmo Otário Mas é Por que? Você vai ter que falar Por causa que ela Ela Amiga Vai ter que falar Não Aqui nós Publica a verdade Família Vou falar a verdade pra vocês Ele que ficou com ela Lá em cima Você foi Mentira Malvadão É isso mesmo? Não Mas não foi eu Não Não Eu não fui Primeiro que eu não fui correr Quando eu namoro Não Não fui eu Mas não fui eu Mas você vai ficar Você vai ficar Porra Aluna Que susto Tu me beijou lá fora Sem tua mão Mentira 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 Não foi Guedes Não foi Por que você me tomou na minha namorada Que namorada Tu quer tudo também Só pra fazer siliconada Só pra fazer siliconada Você quer tona também filho A bebezona saiu E você Tava com o menino aqui agora Fala Tem que falar Vem aqui Guedes Tava com o que? Com o que? Ah Não Vem aqui Guedes Então rapaziada Vamos trancar o Luca no banheiro E qual? E qual? Tá triste Tu vou lá Tu vou lá Calma 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 O que que aconteceu Guedes? Ele O Lucas Linguine Brigou Linguine Brigou com a gente ontem Certo Não tô mais Aí a outra A tua namorada Que que se olha Não mas Ela pegou ele Ainda não Tô de vigia Tô usando tudo Ela no índio Gente Vem aqui Guedes Eu vou te explicar Quem você é O Guedes É do Rio de Janeiro Certo Marimbangu também Caxias Caxias Amigo dos caras lá Do Rio de Janeiro Dos moleques lá Do 021 E ele tem uma página De fofoca Então já imagina Ele é fofoqueiro nato Tudo que ele vê Ele vai soltar no Instagram dele Certo Guedes? Se você não me segue Você é boba Então você vai ficar desligado Como que é D Guedes Underline? D Guedes Com dois E S Underline Meu Deus Ali Então Ali Olha lá Tá vendo Na tua cara Na tua Mano Mano É isso Calma Eu não vou falar nada Você veja o que você quiser da sua vida Tá Você também Ainda bem que a vida é dela Então Ainda bem que você é TL 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 Porra Vai Poli Eu fico sem graça A gente ama de Poli Como ele tem que fazer sua amiga Toma um abraço aí de amizade Senti Senti Atenção Senti Atenção A mão A mão Atenção Rapaziada do canal Senti a tua cara A mão tá acima Imagina Beleza Tá de bom Tá de bom Isso daqui Só mostra mais Quem é você Tá Não Eu tava falando com ela Em ligação Trapa Trapa Espera aí Eu falei pra ela Vou parar de ser putífero Não Não é calar Pra ela deixar eu falar Ó Eu falei pra ela assim Não vou ser mais putífero Vou ficar só com você no barraco Não foi? Não foi? Ah tá Chega aqui no barraco É porque não tem novato né É porque não tem novato É que vai chegar um monte de novato aí Isso aí Eu cheguei pra nós Isso aí Hoje já tá com a japa Porque tu queria a japa Esqueceu disso? Você Tava brincando Tava brincando Tava brincando Tava brincando Tava brincando Tava brincando E na minha frente E tava dando em cima da bebezola Na minha frente Você é lixão né Tô escrito da unha Tava na cara A cara Tava pesado né Ficou agora Mais daqui Escutou ou copinho? Aqui Grava aqui Grava aqui Calma aí Calma aí Que você pegaria mesmo Gente então No sigilo No vídeo não Mas aqui Família É isso aí Deixa seu like Certo Fininho Tropa Esse daí mostra mais Quem é ela Tá ligado? Pra vocês verem aí Conversar com ela Pra vocês verem aí Quem é ela Chamei ela Falei que ia ficar Com relação com ela Aí tá vendo? Ela mostrando aí Quem é ela Tá ligado? Então Modo putífano Ativado Então deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí a parte Mais que você A parte que você mais gostou Comenta aí o que você achou De viajar E vai vir na cama Certo? Tchau